Passando aqui pra dar uma dica feminíssima super quente. Vocês já conhecem o Alfredo Comércio de Carnes? Com certeza, muita gente conhece, porque o Alfredo está no mercado há 60 anos. Muito, não é? Gente, 60 anos não é pra qualquer um. E o Alfredo agora tem uma novidade, que é a Boutique de Carnes, ali na Ramiro. Quase esquina com a Cristóvão Colombo. Só que tem um grande diferencial, porque essa Boutique de Carnes, ela vende com preço de distribuidor. Já imaginou? O Alfredo, ele abastece os melhores hotéis, bares e restaurantes aqui de Porto Alegre e da Grande Porto Alegre. E agora tem a loja. E nós, consumidores, temos o prazer de poder ter na nossa casa toda a qualidade da Alfredo Comércio de Carnes. Os produtos já vêm fracionados, como a gente pedir, e já embalados a vácuo para serem congelados. Então, tem teleentrega, tem a loja presencial e vamos garantir aquele churrasquinho no final de semana. Então, vai para a praia, já garante a carne por aqui e leva para comer o melhor. Os melhores cortes que estão na Alfredo Comércio de Carnes. Então, vai para a praia, já garante a carne por aqui.